Vai meu time, arrebenta! No país da bola, só tem que rolar no país da bola Quem vem com dólar no país da bola Só tem que rolar no país da bola Quem vem com dólar Eu disse que hoje, eu hoje só quero saber E esse a minha cabeça Canta, sorri, pular E esquecer minha tristeza, oh Morfeu Deixa Morfeu me levar Do seu braço sonhador Quero fugir da realidade Desse mundo sofredor Nessa noite eu vou fazer da dor Em alegria Sepultar eu vou O desabor do dia a dia Ver o meu irmão plantando no verde sertão Descolar o troco e pagar geral pro meu patrão Quer vacilão? Ver minha portela estourando a boca do balão Vai meu time, arrebenta! Até parece um estrade de setenta Vai meu time, arrebenta! Até parece um estrade de setenta E o índio O índio em sua selva sorri Feliz desse torrão Livre do FMI E da poluição Como é triste o despertar dessa ilusão Como é triste o despertar dessa ilusão Que pesadelo Que pesadelo Que pesadelo Meu Deus, quanta taxa pra pagar É trem lotado De sacrifício ganado Desempregado e com criança pra criar O nosso ouro lá da serra tá pelado Já que tá tudo arrumado Deixa o leão se arrumar No país tá bom Só tem que rolar no país tá bom Quem vem com bola no país tá bom Só tem que rolar no país tá bom Quem vem com bola Dizem que hoje Eu hoje só quero saber Por quê? Que esfriar minha cabeça Canta sobre o nó E esquecer Alivir, alivir Minha tristeza ao morrer Deixa a morte eu me levar No seu braço sonhador Quero fugir da realidade Desse mundo sofredor Eu também Nessa noite eu vou Fazer da dor Minha alegria Sepulta eu vou O dissabor Do dia a dia Vê o meu irmão Vê o meu irmão plantando Verde sertão Vamo a doleira Destrolar o troco E pagar geral pro meu patrão Que é vacilando Vê minha portela Estourando a boca do balão Vai meu tio Arrebenta Até parece um estrade de 70 Vai meu tio Arrebenta Até parece um estrade de 70 Vai meu tio Arrebenta 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 Arrebenta